Diretamente da tropa do DJ Gago BH É ele mesmo, caralho DJ Rio da VN O moleque ordinário, né? O moleque ordinário, né? O moleque ordinário, né? Oh, we did everything right Now I'm on the outside Oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside